Oi, então... Eu tinha jogado já esse mapa com uns... amigos, né? Porque a gente não conseguia passar. Então... Daqui uns clipes da gente jogando antes da gente ganhar desse, né? Daí desistimos de usar o VoIP do jogo e usamos o Discord. Então é isso... O bicho aqui, bicho! O bicho aqui, o bicho! O bicho, o bicho, o bicho, o bicho bicho, o bicho, o bicho, o bicho, o bicho! Puta que pariu, velho... Meu Deus! Meu Deus, o bicho ali dentro, caralho! Cego... Cego nas canelas E tua porra, vai, vai Ah, não, tá com o livro aqui Eita, caralho, ele me machuca Me deixa em paz Meu Deus Não, não, não Filha da puta, acabou minha lanterna, mano Fica cada um perto dos kits que eu vou aí salvar Ai, ai, ai Que violência da porra, moço Caralho Foda Fui a minha luz da luta Eu tô estressada, ninguém me botar nessa porra aí, caralho Ah, caralho, vou botar assim, caralho Eu tô puta, vamos dar a beta game aí Eu tô cansada já desse jogo Eu não aguento mais, velho Ó, os rituais, eles têm O pentagrama específico Então não bota em qualquer lugar, velho Fica de olho Todo pentagrama que tá aceso, o livro tá do lado Então é isso E não é todo pentagrama que vai tá aceso E cadê o, Rô? Peguei, agora vai lá na igreja Dá pra gente ganhar isso Vai lá, eu vou Eu vou juntando todas as gasolinas Porque na última falta o gasolina Vai tirar aí, hein? Quem vai morrer aí? Não vai ser eu não, tô bem longe Toda vez, na primeira vez que eu iniciei a porra desse jogo O cara vem me dar um tiro nessa porra Só porque da última vez eu fui pedir uma velhinha Aqui da loja de roupa Tô na loja de roupa A roupa, achei que tu era a Joélida A Joélida não, falei Esqueci a Joélida, tá carequinha A Joélida é careca Eu tô careca Ó, a Mara e o Rato têm livro E eu peguei do armazenamento e eu também tenho livro Eu não tenho livro Então acha aí, bicho Não Estamos com três livros aqui pra queimar Cadê? Não tem um livro, não Será que são três livros? Só não, mano? Não, aqui, ó Três, quatro O rato tá com um Ah, não O rato Ah, então foi o rato Joélida, você tá com um livro? Não tô, Bi Tô tentando encontrar Quatro livros aqui Acesos? É, acesos Ah, então é isso, pô Aperta a cair Aperta a cair Vê se a chave tá acesa Se a chave estiver acesa É porque dá pra abrir Tem um cofre da mina Tem um cofre do xerife Tá aceso Tem cofre do xerife e cofre da mina Olha ele aqui Ele tá aqui Ele vai dar um tiro Corre, corre, corre Ai, corri Então vai lá no cofre do xerife, Mara Onde é esse cofre da mina? Cofre da mina Ih, atrás de alguma casa aí Eu não sei te explicar, Mimi Você vai ter que me seguir Porque ela é bem Ai Alguém sabe onde é esse cofre da mina aí? Aqui, Joris Vem cá É aqui, é aqui mesmo Vem cá Aqui, ó Esse aqui Acabou, acabou então É, precisa Não, calma Precisa de fósforo Bora deixar bonitinho Mas o livro tá lá em cima O que tá lá? É, então protege aí Que a gente tá coisando aqui Gente, vamos deixar marcado Qual que é Putz, eu nem lembro as salas Porque daí A gente não precisa entrar Nas mesmas Nos mesmos Negócios Sabe? Aqui tem Os que já tá com o livro O rei tem a memória boa Rei, coisa aí Eu não lembro as casas O que significa o xerife? É a estrela xerife? É a estrela Bota Vou botar dinheiro Não, calma aí Os livros acesos Os livros acesos Ó, ferradura Ferradura A gente vai queimar Ó, queimado Chapéu Queimado Daí a gente não precisa entrar Amazenamento Queimado A gente já pegou Tudo que tinha Queimado E dinheiro Bolsa Bolsta Queimado Pode queimar? Pode? Todo mundo? Pode Queima, queima, queima Caralho, são cinco livros? Ah, não Quatro livros Vou botar gasolina aqui Queima Três, cinco Tem cinco gasolinas Hein, gente? Eu vou lá fazer os outros livros Caso tenha Tem, tem Queimou tudo? Queimou todos os livros? Tem um vídeo de um livro aqui Ele pegou Pegou a remora Passou na parede Ele tá aqui do lado Ele tá aqui do lado então Olha aí do lado É quatro livros no começo Meu Deus Morri Morri, 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 morri Caralho, livro Vira, Mara Vira, me ajuda Corre, corre, corre Corre Um bicho tá me comendo Um fantasma Tô com o livro Tô com o livro Parece uma cama, mano É o hotel É o livro do hotel Tá, então o livro do hotel Não tá queimado Mas tá queimado Então bota que de lá tá queimado Que a gente vai levar lá pra cima Vai lá no xerife Que tem lá O do cifrão também já tá Já vou levar aí pra cima Bota dinheiro e O da estrela Bota dinheiro e Negócio queimado Dinheiro e Quem foi que caiu? Foi você, Mimi? Foi a Mara Foi Eu vou levantar a Mara Hotel queimado Aí, ó Bota hotel queimado E bota cifrão queimado Dinheiro Bota dinheiro queimado também Ah, já pode queimar Deixa aqui em cima Não, deixa aí em cima Não queima agora não Senão a gente toma no nosso rabo É dois livros ainda Que a gente levou Deixar o livro lá em cima Alguém tem que cuidar do livro Tá, tô cuidando aqui do livro E tá faltando dois de galão Só tem dois aqui em cima Ó, a mina A mina é queimado A mina é queimado Também Sai da filha da puta Vou buscar mais gasolina Sai da filha da puta Pudeu, gente Eu tô sem... Ai Gente, o livro O livro da mina, velho Tá bem aqui na mina Eu acho que eu vou cair, viu Tá, já tá purificado? Tá purificado Eu pego, eu pego Eu tô na rua Eu tô na rua Ai, já, viu Mas, caralho Só tem dois de gasolina aqui, Bi Eu tô levando uma aí É porque ele tá comigo Eu vou pegar... É, caralho Meu Deus, ele tá aqui em cima Tá? Puta que pariu Mas deixeu Não veio pra igreja, irmãos Amém Ele tá comigo Alguém vem aqui me ajuda Que fecha a porta da igreja Você morreu Você morreu Eu morri na porta da igreja Tem uma gasolina aí Tem uma gasolina na porta da igreja Ele entrou, ele entrou, irmão Ele entrou na igreja, irmão Entrou mesmo Mano, fecharam a porta da igreja Foi eu, irmão Para a minha processão aqui Na fé do senhor Me deixa em paz, irmão Caralho Tá morto É o rei, velho Tá, já tem cinco verões, então Agora só faltam os dois livros Você tá com o kit aí, irmão? Tô caçando o kit Não tá mostrando pra mim no mapa os kits, velho Achei, achei Só tem um que tá aqui Achei Boa, boa, irmã Olha aqui o livro, irmão Eu tô queimando o livro Me deixa em paz, por favor Neymar Mara tá me levantando Irmãos, acabei de purificar aqui A garrafa Então vem, George Desce aqui que a gente tá Garrafa queimado Irmão, me protege, irmãos Vamos, irmãos Todo mundo junto Tem quatro livros já, viu, gente? Quatro livros Agora tem que queimar Calma aí Já posso ficar queimando, então? Quando chegar com o bar Vai, vai, vai Vai queimando, vai queimando Agora só falta dois Só falta dois, mano É o xerife ou... Vamos, Mara Vamos lá, vamos lá pegar o livro Que delícia Irmão, vou ficar com você, então, viu? Vou correr, vou correr, vou correr Irmão, eu tô bem purificando aqui Irmão, irmão, me ajuda, irmão Irmão Meu irmão Meu irmão Queima, irmão Queima, irmão Eu te protejo Irmão, tô fazendo Tô fazendo a gasolina, irmão Me protege, irmão Irmão, me socorre, irmão Caralho Vou morrer, porra Tá por aí Irmão, eles pegaram Eles pegaram os livros, irmão O outro tá aqui fora O homem tá aqui Eu vou morrer Tô pegando, irmão Tô pegando Não foi nem pro filho da puta Juntou três bichos em mim na parede E morri Vai, Jair, vai ajudar eles Estou... Ai, me dá esse kit Ai, caralho, que susto Filha da puta Tô na sala de xerife Tem um livro aqui Tá aceso Com o fósforo Mas não consegui coisar Porque filha da puta Tá faltando o livro Da sala de xerife Tem um livro aqui Tem um livro aqui Toma, rato, toma Falta a sala de xerife Corre lá, corre lá Eu tô aqui Morri na igreja, irmão Nem fudendo Você queimou tudo? Mas feimou tudo já? Não Nem fudendo Você tá aí, rei? Não, não Eu tô descendo Puta, então fudeu, velho Eu vou ir viver a mara Tô aqui embaixo, mano Eu vou viver e pego o livro Pego o livro, é Não dá, bicha Porque não tá aceso aqui, ó Tem que purificar Não tava, não, bicha Tem que purificar Tô purificando, amém? Amém, irmão? É o pentagrama Já tá tudo queimado? Tá tudo queimado já? Corre lá, corre lá Tá purificado Mas os dois Os dois estão acesos? Ele tá aqui, irmão Ah, tá tudo aceso Tá tudo aceso Corre lá, corre lá, corre lá, Mara Corre lá Por aí não, Mara Aqui por trás, aqui por trás Galera, pega o kit só Bora pra igreja Fica quieto, fica quieto Fica quieto Seu fantasma não pegou É isso, é isso, é isso Gente, não tem Ah, não, tem sim, tem sim, tem sim Sim Vai, irmão, vai Vai, irmãos Vai, irmãos Caralho, irmãos Que tensão Irmãos Vai, vai Irmãos, eu estou sentindo arrepio até do cabelo Vai, vai, vai Caralho, irmãos Queima, irmãos Queima, queima Caralho Bota, irmãos Bota, irmão Vai, vai, vai Vai, vai Eu vou proteger a outra porta Proteger essa porta Eu vou proteger a outra Vai, irmãos Vai, irmãos Vai, irmãos Isso, irmãos Caralho, irmãos Queima, irmã Queima, puta Aí, porra Finalmente Porra Te bag, te bag Te bag, otário Te bag aí, otário Te bag, caralho Cadê o bicho? Cadê? Ele vai até aí Ele vai até aí Caralho, velho Oxe Coralho É, realmente Com cal assim Toda hora Quer tentar, então Quer tentar aí Eu não vou mais uma, não Eu vou Olha A vara não quer mais Crente Eu virei crente Nem fodendo Tudo bem Espero que você Seu se divertido Muito obrigado Pelo seu gostei Pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau 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 Tchau